Você é louco, cara! Nossa única coisa que eu tô falando nesse vídeo, você é louco! A gente entra até, vai num nível acima, às vezes você vai ali sozinho, aquelas zonas de conforto, mas não, você vê vocês dois arregaçando, vou tentar um pouquinho mais, então você vai no seu limite, e aí o treino bom é assim. Eu falei mó da hora, meia da hora pra caralho, nunca que eu vou estar no nível desses caras, mas porra, fiquei felizão, falei, mano, tô aí treinando pra melhorar o joelho, pra poder voltar a jogar bola, aí os caras me convidando, eu falei, porra, tô bem, aí eu chego aqui frente em frente, tô não! Pai, você pegou um monte, você já tava treinadinho, tá com 92kg, né? 92kg, tá com uma carcaça acima da média. Tô com 113kg, o cara tá com 130kg, aí eu solto também, né, caralho? 130kg em todos! 130kg em todos! E aí eu pesava 72kg, não dá pra ter! Tipo, eu não tô lá, o Júlio tá bombado, não, eu tô bem! E você pega uns vídeos antigos meus, põe uns prints aí, mano, o cotovelo parecia a ponta de uma lança! Não, mas assim tá legal pra caramba! Não, mas assim tá legal pra caramba! É o corpo que eu acho que toda pessoa que é sedentário, ele deveria querer alcançar, tá ligado? Porque é saudável, é estético e te traz benefícios pra tudo, tá ligado? É, o nosso já é o... Não! O extremo, tá ligado? Mas quantos anos no foco também? Ele treina faz muito tempo! Eu participo de competição há 15 anos, participo de competição há 15 anos! Entendeu? Bastante! Bastante! Ele é molecão ainda desse tamanho, porque ele é fora do normal! Ah, você tá velho! Trinta e três! Trinta e três? Tá velho! Os velhos, os caras de trinta e três devem olhar você e falar, tomaram porra! A gente chamou ele pra treinar perna! Mas é a primeira coisa que ele pula não, perna não! Mano, é que eu tô com a meia alta aqui, mas o tornozelo... É, aí um BO que tá, depois não vai trocar essa ideia... Eu comecei a treinar pra poder melhorar o joelho e jogar bola! Só que aí eu ganhei massa, eu pesava acho que 75 e cheguei no 92! Aí foi jogar bola e você machucou de novo! Aí zoei o tornozelo! Porque o corpo tá tipo, ué, que que é isso? Que peso a mais é esse? Quanto é... Quanto é o projeto que tava noiva 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 no quê? Ah, esse eu vou contar lá em cima! Os caras me alopravam! Fala pra gente, como que você costuma treinar o braço? Você começa a fazer exercício e como você executa aí? Vai, braço... Só bíceps! Eu faço... Eu junto dois treinos, né? Geralmente eu faço... É... Costas... E bíceps! Porque aí as costas já vai pegando bíceps... E no final eu faço... Já tá entendendo! Já tá entendendo! O bom de todo mundo que treina tem que entender um pouco que tá treinando! Tem hora que eu faço costas, quando já pego o bíceps já tá travando! Aí você fala, da hora! É isso! Então aí eu faço costas, quatro séries... Depois faço duas séries... De bíceps! Pra matar de vez! Quatro exercícios, quatro séries! Isso! Quatro exercícios você faz? Não, não! Dois exercícios, quatro séries! Dois exercícios? Pra bíceps! Então a gente vai passar diferente pra você! É que a gente costuma fazer o quê? Os músculos grandes a gente separa! Quando vai treinar um grupo muscular grande a gente separa! Então treina só costas, outro dia só peito, outro dia só quadríceps, por exemplo! É melhor? Não, é até assim! São épocas? São épocas diferentes! Tem fases que a gente treina como você treina! Por exemplo, próximo da competição a gente precisa de estímulos... Mais estímulos na semana! Daí a gente treina assim também! E também chega uma hora que o corpo precisa mudar o treino porque tá estagnado! Você para de sentir dor, você para de... Então tipo assim, você vai meio que sentindo! Então você vai dividir! Cara, um iniciante intermediário eu nunca acho legal treinar um grupo muscular por dia igual a gente faz! Porque assim, você não consegue treinar na intensidade que você precisa treinar! Você tá ainda aprendendo a treinar! Você tá aprendendo a treinar! Entendi! Então o que a gente vai passar hoje para você? Um jeito que a gente treina... É lógico que vamos adaptar a intensidade de você! É óbvio! É óbvio! É óbvio! É óbvio! Mas vamos passar... Quer passar tudo bíceps, tudo tríceps ou vamos fazer um bíceps ou um tríceps? Fazer bíceps primeiro... E aí a gente faz bíceps... E aí a gente faz bíceps... Bíceps primeiro e depois faz tríceps? Então é assim, você escolhe exercício, você escolhe outro, você escolhe outro, você escolhe outro, você escolhe outro... Pode ser? Qual o primeiro que você faz de bíceps? Depende das matras, né? Eu faço na academia do condomínio... Então assim, não tem tanta... Não é tão... Academia tão grande quanto essa! Então eu vou na de vocês! Tá! Você quer? Ah, vamos começar no halterzinho, né? Halterzinho, rosto alternado? Fechou! Quando eu tô sozinho, eu meto 10, cara! Vocês vão ajudar? Ah, vamos! É um halterzinho! Halterzinho! Vamos começar com 10! Tá bom, vai 10! Vamos ver! Vamos 5! Perto dos caras, quanto menos eles falarem, melhor! Aquecendo! Não, mas é muito pouco! Olha lá, ele me deu 3kg aqui, ó! Olha lá, o cara quer meloprão, ó! Isso aqui é um piercing de umbigo, caralho! Só aquecidinha, só aquecidinha! Pode não treinar em sonho? Descer uma, sobe a outra! Fazer umas 12! 12? Bora! Essa é a hora da foto de lá! A foto tem que ser tirada daqui, ó! Essa é a ideia, caralho! Aí, ó! E a perna? Tem gente que fala que tem que estar com a perna mais aberta, mais reta! Quando você tá começando, a gente cria essa base pra ter todo o alinhamento postural e tal! Quando você já é um brúcuto assim, talvez, ou faz isso! Tipo assim, você já tem a consciência corporal de roubar a favor do seu movimento! Então, às vezes, você facilita um pêndulo pra melhorar seu movimento! Entendeu? Pra conseguir alongar mais, curtar mais! Bem no começo, eu tinha muita dor nas costas, por pensar muito na postura! De tanto... Não, de tanto travar pra ficar certinho, aí doía tudo! A lombar sempre travava! Agora já não sinto mais! Sua lombar não trava há há quantos anos? Cara, quando exagero não fez! É, é! Mas é no treino de perna! Só quando vai no... No treino de perna! No treino de perna! Isso, é! Teve o nosso primeiro vídeo que a gente gravou junto! A gente gravou e foi fazer rosca direta com 55kg cada lado! Mas daí foi embora! Foi! Ficou dois anos! Ficou machicado dois anos! Foi embora! O joelho, o ombro, o cotovelo! Para isso foi o quê? Em 2014? Mano, teve uma vez no começo! Quando você tá no início mesmo, você precisou de uns dois dias pra recuperar! Tá ligado? Então eu lá treinando, fiz abdômen, mas no outro dia eu tava assim ó! Travado, travado! E aí eu tinha marcado uma gravação do meu canal, que era Copa Cirrose! Aí eu bebi ainda por cima! No outro dia eu não consegui andar! Não consegui andar! Tipo eu na coma assim, minha mulher levando comida pra mim e eu falei, hoje me esquece! E o álcool ele atrapalha muito a recuperação celular! Ah, mas atrapalha mais gostoso! Atrapalha mais bom! Não sei de nada! Assim, falando por mim, uma coisa que eu não consigo, tipo, alimentação eu sou suave! Como de boa, evito doce! Nem tem esse desejo de doce que todo mundo tem! Refrigerante, cortei de vez, tomo águinha com limão, essas paradas! Mais cerveja, aí... Aí já tá, ó! Tá no coração! Isso aí não dá! Não, mas é bom! Essa genética é pra morar e tal! Agora eu queria ver se fosse um fodido de genética e você ia falar, não! Vou dar um tempinho no álcool porque quero ficar no shape! E aí ia ser, ó! Ia ter que escolher também! Eu já cortei uma época! No começo eu cortei porque eu tava na fisioterapia e fazendo musculação! Então eu queria resultado logo pra poder voltar a jogar bola! Aí eu cortei! Fiquei três meses sem beber! E foi onde começou o resultado a aparecer! Então eu percebi! Falei, porra! Atrapalha muito mesmo! Mas fazer o quê? Não é só prioridade? É! Não é só prioridade! Então vocês competem! Então vocês tem que tirar o pé do acelerador com o pézinho no freio! Ah! Mas é da mesma maneira! Tem um atleta! Dá pra tomar um vinho uma vez por semana! Entendeu? Tem cara que gosta da cerveja e não deixa de lado! Mas é uma coisa ou outra! Agora não é uma garrafa de vodka no final de semana! Aí é trash demais! E eu sou esse bar! Eu gosto de beber até acabar! Não! Eu gosto de beber também! Mas eu faço banho! É! Não é tá aqui pra falar! Não tem mais! Proibiu! Proibiu! Além de atrapalhar! Porque assim! Fora da competição! Dá pra você ter um... Dá pra você ter um lazer! Você pode ter um equilíbrio! Entendeu? É... Só que tipo! Atrapalha... Bastante! Então algo! Agora os prestinhos eu vou! Ah! Eu já vi o Renan Forfit fora da competição! Nossa! Quero mais que eu! Quero mais que eu! Velocidade! Como é que? Tranquilo! Tá certo? Você vai fazer muito lento! O que eu recebo no Instagram lá! Calma! Tá com pressa! Aí faz devagar! Acelera! Você vai falar! Porra! Só tem personal! Tipo assim! Na realidade! Você não precisa! Enfatizar! A cadência! Não precisa! Fazer de propósito! Devagar! Quando você não for fazer mais devagar! É porque uma carga tá alta! Se você tiver uma carga muito alta! Não tem nem como você fazer! Rápido! Uma vez! Não precisa! Nem sei quanto foi! Será que foi? Mas... Era 20? 10! É porra! Era 10! Eu... 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 Vai embora! Pessoal tá terminando as vinhas Porra, eu vim pra passar a vergonha, não vou não Agora posta lá o Instagram E aí quando é dois treinos no dia Às vezes vocês fazem dois por dia Como tem que ser? Geralmente é um aeróbico de manhã Mais um treino seguido de um aeróbico No final do dia Dá pra fazer peito e costas? Não perto da competição Dá pra fazer No momento que eu tô agora de sábado eu treino peito e costas Meu treino é peito e costas Mas por exemplo, se for treinar Se você tiver com o horário disponível Você consegue acertar suas alimentações Pra fazer um treino melhor De costas à tarde e bíceps à noite Igual você tá fazendo, entendeu? Tipo assim, ao invés de você fazer quatro exercícios de costas Mais dois de bíceps Você conseguiria fazer seis de costas E aí no final do dia quatro de bíceps O volume seria maior A gente teve que aumentar o peso aqui Porque ele fez com o quente Senão ia ficar feio pra nós Música Esse é uma rosca martelo A gente geralmente se faz com a halterna Ou se faz com a barra O que tu vai fazer com a corda? Mão fechada É bom sempre você dar umas variadas Nas pegadas, entendeu? Mudou a pegada Já atinge, já pega outro músculo Já vai ativando o músculo de forma diferente Entendeu? A posição assim, você vai ver que você consegue pegar mais carga É, você zera essa máquina aí, vai Zera 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 mesmo Música 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 Você é louco? Vai deixar ele? Eu vou aumentar, eu vou aumentar um pouquinho Será dele? Coitadinho agora Nossa Como assim Você comentou Do treino, você saiu sempre com a sensação de que foi top Vou, 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 vou Mais uma, mais uma Mais uma Você pode sempre mais Às vezes você consegue uma repetição a mais com o mesmo peso Ou você consegue aumentar Então você se desafia mais E aqui te possibilita Se desafiar mais que no futebol, por exemplo Além de ser coletivo Pô, às vezes você fez um, dois gols, você não vai fazer oito gol No jogo É difícil Aqui você vai conseguir aumentar oito repetições Oito quilos, entendeu? Isso aí é louco É pesado, já É Pesadinho Vamos, bora Vamos estourar o cabo A foto agora é assim É É Tem dia que você tá morto Você acorda morto Você treina Revigora Agora começou meu dia Mas que o nosso corpo libera, né? Que dá a sensação de bem-estar De dever cumprido Você sai daqui Legal, às vezes seu dia tá uma boa Você vem sem se estresse Você esquece do que tá ruim, tá legal? Até pra quem tem Crises de ansiedade É bom pra caralho Principalmente, a musculação salva muitas vidas, tá legal? E é porta pra vários esportes, né? É a base de vários esportes, né? É a base de vários esportes É isso que eu ia falar Futebol Futebol Mas ainda é ruim Eu precisei estourar o joelho pra depois falar Porra, preciso fortalecer Caralho Ó o casado Bora Bora Vamos Vamos Caralho Isso é louco Quanto tem aí? Quarenta e um? Tudo e mais vinte Meu Deus Meu Deus Quarenta e um Quarenta e um Caralho, você montou? Isso é louco Mano do céu Quer aumentar? Me dá uma força ainda, ó Quatro Quatro Pronto Mais Cinco Vamos Seis Tô roubando já Não tem problema Ó o papai faz Mais três Uma Mais duas Mais oito Tô junto na mãozinha Bora 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 Mas isso é... Isso faz parte Você roubar no finalzinho faz parte É bom no tríceps também Aí às vezes você junta, né? Pra ficar mais... O que é legal? Você não começar roubando Você não começar numa carga Na primeira, na segunda série Com uma carga nova Onde você vai roubar Pra você progredir Às vezes na última série Ou nas últimas repetições Coloca uma carga que você nunca conseguiu As últimas vão sair roubando Só que isso vai te trazer mais força Vai te trazer mais evolução Que demora Desde que você não roube A ponto de ter uma lesão É válido Que nem Você tá totalmente despreparado Começou a treinar hoje Você não vai colocar uma carga Que você não aguenta Por quê? Você vai roubar com a coluna Você não vai roubar Com um corpo como um todo A gente vai roubar Rouba como um todo É tipo o soco do Mike Tyson Que sai desde o pé e vai na mão A gente sabe roubar Tem até técnica pra roubar Põe aí Que o desgraçado faz Aí joga responsa pra vocês Tem que fazer Tá ligado? Aí ele pega mais que você aí Tem exercícios e tem exercícios Tem exercícios que eu vou fazer mais Tem exercícios que eu vou fazer mais Tem exercícios que vai fazer mais Vamos, vamos, vamos Ficou careca depois que começou a academia? Porque o cabelo... A galera fica me enchendo o saco Depois da academia, esquece Cabelo todo bagunçado Ou eu venho assim e deixei meu panela no carro Seu cabelo fica igual ao Justin Bieber Quando eu seco Faz escovinha Mas dá um desânimo Na academia já é um banho a mais Já tem que cuidar mais Aí você fica a desanimar Já comecei a cortar mais Antes eu tinha um cabelão, mas também zoado Agora tá melhor Pra quem é atleta, o uso dos hormônios Alguns deles prejudicam a queda de cabelo Mas agora só treinar não Só treinar não cai cabelo Não é o fato do treino, entendeu? É o fato do uso dos hormônios Entendeu? Então quem tiver uma tendência Isso vai acelerar o processo Mas existem atletas melhores do mundo Que tomam pra caralho e tem cabelo É genética Acelera o processo genético Música 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 Caralho O malandro meteu 105 aí Mas fez eleição Isso é louco, leve nada Música Música Pré treino bateu né Pré treino bateu Música Música Aqui já é um exercício Onde você vai isolar mais Entendeu? Não tem como você roubar Muito roubar igual a gente fez nos outros Mais duas Música Quando a gente está sempre buscando uma repetição a mais Um quilo a mais Existem várias maneiras de a gente poder evoluir isso Onde a gente não vai fazer com você Porque a gente já está fazendo um treino novo O que a gente poderia fazer? No final de cada Na última série De cada exercício Acabou Tira metade da carga Faz mais até não aguentar mais Entendeu? Tipo aqui no último Na última série Fazer uma exometria Fazer um negócio Mas aí Segurar sua filha no colo Já ia ficar difícil A gente já está fazendo forçada né Já estamos fazendo a repetição forçada Mas tipo Tem várias técnicas Que dá para você Que dá para sentar É não É igual no treino de perna Tem uma máquina lá de leg Acho que o máximo que ela vai lá na academia do condomínio é 120 Só com as duas fica leve Então eu faço um bilateral Sem vontade Sem vontade Ela tem que sair de casa Até construir essa vontade de querer fazer academia A academia do condomínio salva Sim Vai um dia depois Ah é longe Ah é longe E aí larga Às vezes paga um ano de academia A maioria A maioria A maioria Botou mais aí? Botou Botou Caralho Tá forte Tá forte pra caramba Tá forte Tá forte Não vou deixar sem brigar Tá bom Vamos Vamos Briga 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 Agora, a gente vai fazer a variação que a gente falou pra você, drop set. Você vai fazer, quando travar ele vai diminuindo a carga, você continua fazendo, você acabou de diminuindo a carga. Vambora. Vambora e sete. Vambora e sete. Vambora. Agora vai travar pra caralho, pra cair a senhora na volta, tá melhor. Segura a volta. Segura a descida, segura a volta, Léo. Isso. Vai subir a descida, segura a volta. Seis a oito. Isso. Mais quatro. Mais quatro, mais quatro só. Briga na volta, briga na volta. Segura a descida, segura. Isso. Mais três. Segura a descida. Duas. Mais duas. Segura. Agora você vai segurar muito essa volta. Vai brigar muito, vai brigar muito. Segura. Bastante. Segura. Segura. Vai segurando. Isso, briga. Isso aqui. Pode ir? Vai segurando. Isso aí. Você é louco e briga, né? Não, pera. É o top que fica bom pra briga. Não, mas tem que tirar a foto, né? É o garante da câmera. Não é assim, ó. Ela já começa aqui, ó. É o tríceps do cara é maior que meu bíceps. Tem gente que vai mais pra frente e a gente fica mais... Isso que eu ia te falar. No diesel, nos manda muito a angulação da mão. No diesel, vai mandar mais a angulação do braço perante o campo... Isso aqui é da mão. ... do lado da mão, tá bom? Então, as vezes você fazer aqui, se você for o braço mais pra frente, vai subir. Quando você faz o francês, estende muito aqui. Aqui, como a gente tá crescendo, pode ir fisicamente. Ó, tem um tríceps aparecendo. Tem a genética dele. Tem? A genética dele é bom. Tá vascularizando o braço. Você começou a treinar faz um ano, dois meses. Um ano e meio, um ano e meio, por aí. E você ganhou mais de 20kg, né? É, tô beirando 20kg lá. É uma genética boa. Um ano de treino, 20kg adicionais de músculo. Você não tá nada gordo. É uma genética muito boa. Meu primeiro ano de treino, eu ganhei 20kg também. É, do caralho, do caralho. Você vê, cara. A genética é boa. Pô, bom saber. É porque tem muita gente que se cobra muito, tá ligado? Tipo, a pessoa começa e já quer resultado em dois meses. E já larga, já desiste. Então, tipo, toda hora eu recebo mensagem lá. Por mais que eu não sou atleta igual eles são, recebo muita mensagem. Como é que você faz pra focar? Qual que é o seu incentivo? Não sei o quê. Essa motivação. Eu sempre falo com a rapaziada, tipo, põe um objetivo. Meu objetivo era poder voltar a jogar bola. Consegui. Então, qual que é o seu objetivo? Você chegar nele, mano. E outra, você tá lá num dia morto, tá cansado, não quer treinar. Você tem que treinar. Vai treinar. Pega menos peso, passa vergonha a mais e vai. Toma duas doses de pré-treino. Tem que ter doses de pré-treino. É. Toma um energético, faz alguma coisa. Sério, né? Já tá zerando tudo já mesmo. Não. Olha os caras. Os caras pula de 28 pra 45. Isso aí é louco, caralho. Não dá. Você percebe que é legal? Eu acho que eu me surpreendi um pouquinho com a consciência que ele tem. Tipo, achei que a gente ia pegar um cara mais inexperiente, sabe? Aí a gente pega um cara que entende, tem noção um pouco de treino. Você vê, treino em academia de condomínio. Tem gente que ensina ele, mas ele já sabe que, por exemplo, puxar costas, pega um pouco de bíceps também. Então é bom saber que essa galera já tem essa noção. É outro nível o bagulho aqui. Olha lá. E de boa, tá ligado? Você consegue mais ainda. Tá? Certo, ó? O pulo aí já começou a ficar mais carga, é que o tríceps, cara, você começa colocando muita carga em cotovelão. Olha, fica dolorido a articulação, tem que esquentar bem, no primeiro momento é melhor não pôr muita carga. O que acontece muito é assim, você vai treinando, às vezes seu músculo fica mais forte, às vezes seu tendão não acompanha, a articulação não acompanha e é daí que se machuca, entendeu? Então você tem que dar sempre uma questão. É, piscina ali, eu faço foda, tá maluco. Você aqui já fez? Já, e acho que é o que eu mais tenho dificuldade, assim, porque eu... tem gente que não tem muita flexibilidade, né? Eu não tenho, assim, de natureza, tipo, até no agachamento, vai ter uma galera que vai... Homem geralmente tem um pouco mais de dificuldade, não sei porquê, mas ele não desce muito. Eu desço menos ainda, sabe? Tipo, não tem essa flexibilidade. É, tipo assim ainda, a flexibilidade, ela ajuda muito. Lá no início não se falava tanto disso, né? Hoje, se fala bastante em fazer trabalho de mobilidade. De tanto que a galera evoluía e se machucava, entendeu? Por quê? Por conta da mobilidade, do alongamento. Você não tem o suficiente, às vezes tá com uma carga grande, aí você agacha, pum, machuca. Vai gerando uma hernia, gerando uma coisa, porque a sua articulação, o seu osso, tenta adaptar uma coisa que o seu músculo não tá conseguindo alongamento. Então, quando eu faço isso aí, o cotovelo abre muito. Então, quando você tentar fechar, é isso que eu ia falar agora. É uma coisa que assim, a galera se preocupa muito, tá? Fecha muito o cotovelo e nessa, a pessoa se machuca. Você não pode fechar um ponto que fica desconfortável. Como é que uma multidense vai fechar o braço? Entendeu? Não tem como. Então, você tem que fazer de uma forma que os olhos são tristes, porque você não move. Mas não é errado você fazer de uma coisa. É, porque senão você põe mais uma força aqui no movimento certo. Pegar uma carga ali também. Pode abrir mesmo? Pode. Normal? Isso. Aí, ó. Tá trabalhando. Se você fechar, não vai trabalhar mais, entendeu? Então, a encanação que a galera tem... Vai ficar um movimento anti-anatômico. Entendeu? Não precisa, a gente já tá pegando. Aí dá pra sentir bem, tá pegando mesmo. Então, me cobraram muito de ficar aqui, ó. E aí eu não conseguia mais, ó. Aí já, tipo... Você deixa ele um pouco aberto, ó. E cai um pouquinho pra trás aqui, ó. Entendeu? Aí ele vai ficar sempre tensionado. Tensionado o tempo todo. Uma carga, talvez, com o braço fechado, ia ficar pesada pra você. Aperto já foi fácil. Pô, dá pra ir mais, dá pra ir mais. É bom, é bom. É bom que, tipo, dá uma empolgação a mais. Por mais que não tenha comparação ao nível. Mas você fala, vamos, vamos um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais. Mas é essa. Tipo assim... Não é uma disputa minha. Óbvio. Pelo amor de Deus. É que a gente fica... Pelo amor de Deus. 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 Não, mas é sempre aquilo, ó. Sempre algum parceiro que tá querendo aprender sobre a coisa, às vezes é que nem você ia começar um negócio de futebol, alguma coisa, ou você quer começar um... Sobre alguma coisa. Você vai estudar, você vai atrás. Então se você tá com um parceiro na mesma pegada de vocês, você ajuda. Você não vai falar, ó, acho que você vai se machucar. Ou tipo, você pensa numa coisa e ele já estudou que não dá. Ele fala, não, não é por esse caminho. Entendeu? Então a gente não vai jamais falar, não, põe a carne aí porque você vai fazer. Não. A gente sabe qual é o limite. Quarenta? Quarenta? Quarenta e cinquenta? Cinquenta. Cinquenta, né? Caralho. Chegou o passe. E os caras segurando um bagulho de cinquenta quilos, tão de boa, parece até que é desobor, Leandro. Mal de boa com o bagulho. Caralho. Tá aumentando a carga. Tá gostando da brincadeira. Bora. Bora. Os caras pegam o que eu faço no bíceps, quer dizer, no bíceps não, no peito, cara, no bíceps, quem dera, no peito. Você é louco. É explosivo. Esses aldeiros é louco, só ia ter parede. Meu Deus do céu. É o de 60? Esse é 50. Ah, é louco. 50, vamos tentar aumentar pra 60. E no que um é melhor que o outro aí? Você é melhor no que ele e ele no que? Cara... É bem parede, né não? Costas eu acho que eu pego mais peso que você, né, costas. Mas, por exemplo, braço eu acho que ele é mais forte, peito ele é mais forte. Você é louco? É bonito, né? É mal bem feito. Vai pegar no banco. Vai pegar no banco? Isso. Vai pegar. Tá boa. Aí. Pássio. Bora. Aê, passo. Fácil. Pácil. Pode. Cê é louco, caralho, nossa única coisa que eu estou falando nesse vídeo, cê é louco. Ah, mas é isso que eu faço com esse peso. Ah, me surno, tá doendo, olha isso. Olha, o dia que chegou, chegou e eu deixei lá na recepção, queria ver quem que ia botar pra dentro. Não queria que eles botassem não, tipo, botei só no que no dia. Mano, esse aqui é o que eu costumo fazer. Não faz, então já era. Do cotovelo. Aí eu ficava nessa dúvida do cotovelo, eu falava que estava fazendo errado e deixava de lado. Vamos ver se vai, 30 aí. Olha aí, vamos no ótimo. Bora. Bora. Vixe. Bora. Vamos. Vamos, 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 vamos. Mais duas, vai, mais duas. Mais duas. Mais um, mais um. Aí. Boa. Mais um, cara. Caralho, mano. Esse filhote é pesado, hein? Calma agora. Vamos, passeio, vai. Força, força, força. Ei. 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 Eish, eish, vamos, eish, vamos, eish, eish, vai, eish, vai, 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 pode colocar sua perna um pouco pra trás, isso, aí ó, aí, foi melhor, agora foi melhor, aí, demorou, demorou, sabe cansar, não, o horse é piloto, ele pergunta qual exercício você não tá conseguindo fazer, eu falei, paralelo, dele, ah, vamos fazer paralelo, então, é assim, tá ligado, nesse dia, esse foi, tá ligado, eu deixo uma aberta e um fechado, vai, 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 sem suja, vai, fazia, fazia com a, com elástica, tá ligado, com elástica, porque não tinha uma máquina assim que ajudava, né, dava o suporte, vai, fazia com elástica, pra facilitar, eu comecei na academia do prédio, aí eu me mudei com a casa, academia melhor já, a do prédio era muito pequena, mas mesmo assim, a gente improvisava, aí que eu pensei no Senão, eu irei pra uma grandona, primeiro entender, primeiro dar um primeiro passo, e agora... 130 de máscara, hein, Leonardo? E aí E aí E aí Eu estava jogando bola um dia, eu jogo bola toda aqui, aí um dia o Conca me mandou mensagem, o Conca que jogou na Fluminense, tem um futebol aí? Estou em São Paulo. Eu falei, porra, vou levar o Conca para jogar bola com os meus parceiros lá da quebrada. A galera vai ficar com ela. Eu falei, vamos, caí no time do Conca, mas joguei, joguei pra caralho. 15 minutos, já tinha metido 3. Fui dar um chute de esquerda, o pé de apoio rodou, o joelho saiu e voltou. Todo mundo ouviu um estalo, mas eu falei, não, não senti nada. Não senti nada, estava quente, né? Continuei jogando, continuei jogando, cheguei em casa, depois eu tomei o banho, pra quê? Enchou, não conseguia mexer a perna, comecei a fazer uma bateria de exame, parei de jogar, e ninguém entendia o que era, até que viram que é condromalácia. Problema na cartilagem, né? De tanto que eu joguei bola, de tanto que eu joguei bola na infância inteira, sem ter um cuidado de fazer um fortalecimento, uma prevenção. E aí o doutor falou assim, você tem um joelho de 80 anos, ou você fortalece e a sua cartilagem vai ter um tempo maior de vida, o que sobrou, ou você não vai fortalecer aí, logo logo você vai ter que parar de jogar, pode ter uma contusão aí, romper um ligamento, ser muito pior. Aí eu falei, puta, tá na hora de eu começar a me preocupar. Comecei primeiro a fazer fisioterapia de manhã, só que fisioterapia que é um negócio tipo, parece que você não tá fazendo nada, eu tava fazendo uma fisioterapia muito leve, tinha uma senhora do meu lado fazendo, a mulher foi atropelada, e ela tava fazendo o mesmo exercício que eu, aí eu falei, tá alguma coisa errada aí, aí eu falei, porra, além da fisioterapia eu vou começar a fortalecer a tarde, então eu vou fazer a fisioterapia de manhã e a tarde eu vou fazer a musculação, e aí os caras me zoavam muito, porque quando eu comecei a fazer a musculação, eu falei com a Karina, Karina Rossin, que ela tem um programa chamado Noiva em Forma, minha mulher fazia academia com ela, então quando eu tive esse problema eu falei, porra, vou falar com a Karina, vou virar uma noiva em Forma, aí a Karina falou, meu, topo pra caramba, vambora, não tem essa, meu foco não é só noiva, eu vou te ajudar, vambora, aliás agradeço muito ela que me ajudou demais, ainda mais no início, não tem gás pra isso, vontade de parar, eu não vou mais jogar bola, vou fazer mais accidente, tinha dia que eu chorava, mas juro por Deus, chorava porque não via resultado e queria voltar a jogar bola, e fiquei, porra, você é desde moleque jogando bola, de repente você tem que largar, 27 anos, tá novo, porra, vai parar de jogar bola, e aí ela foi, me deu um gás, me ajudou pra caramba, eu comecei a fazer o treino junto com a minha esposa, e aí começou a dar resultado, dar resultado, comecei a pegar mais fio, comecei a criar gosto, hoje eu chego a dizer que assim, a satisfação da academia é a mesma satisfação de um jogo de futebol quando é um jogo bom, porque tem futebol tem, tem dia que é coletivo, então tem dia que não vai bem, tem dia que você só erra chute, tem dia que o time tá uma porcaria, academia só depende de você, academia você pode estar num dia ruim, mas se você vai, e fui hoje, legal, dever cumprido, dever cumprido, sai bem, de qualquer forma, futebol tem dia que você fala, por que eu saio de casa, puta que eu pariu, o que eu vim fazer aqui, é, e machuca né, creio ou não, não é a lesão em si, mas pô, uma plantada, o negócio fica 3, 4 dias perrado né, não, e aí vai começando a ficar, óbvio, não tô no nível dos caras, pelo menos, os caras que estão assistindo não vão ficar lá, ô Júlio, o Júlio tá achando que tá ganhando uns 110 quilos, não, mas em comparação ao que eu era, tá saindo som, né, é o que eu pedi pra ele fazer o açaí, né, deixa assim mesmo, vai, faz aí, quanto é que você vai ganhando mais peso, eu ganhei quase 20 quilos, tô beirando pra ganhar 20, você começa a ficar mais naturalmente violento, você encosta os caras machucam, os caras não, o corpo agora não dá mais, eu falo, mas caralho, a gente não vê essa diferença, mas o que motivou também é se chegar os moleque olharem e falar, mano, tá tomando bomba, é isso, é isso, tá injetando o que, tá tomando bomba, caralho, é que eu mais osso, mas é da hora, porque quando você é moleque, você não tá tomando bomba, todo mundo achando que você tá tomando bomba, você fala, caralho, eu sou foda, absurdo, agora vai ver você com nós e vai falar, não, tá tomando bomba, não, vai ver eu com você, eu vou falar, é mesmo, o Júlio tá na bosta, né, não, mas você pega, põe até uns prints na tela aí, eu vou, não, vocês viram alguma foto minha antiga, eu vou mostrar ali pra vocês agora, tem umas sem camisa ali, mas eu tô, você manda pra mim depois, a gente joga, parece uma largatixa, é, 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 o processo de ganho de maçã no titular é enorme, ele não é, Sim, mas não é rápido, é difícil você aumentar uma ação titular É porque tem gente que se cobra Exato, se cobra muito É, tá no mesmo nível que eu, se pôr uma foto aqui, ó Olha lá, mas era igual, mano A mesma pose Caralho, é um laço Nossa, isso por quantos anos? Aqui, vai fazer 13 Ah, ele foi com 13 e começou a academia Você também, né? Qual foi a vontade? 13 anos, ah, vamos fazer academia Eu não pegava moeda nenhuma Aí você falou, vamos melhorar Já é feio Já é feio, meu Deus Pobre Começou a academia Mas começou sempre firme Porra, vocês têm um dom Mas começar com 13 anos já é diferente Eu comecei E vi resultado diferente do que a galera vê Tipo, 20 quilos em um ano e meio, cara, é um resultado diferente, cara É, é Por isso que a galera tá zoando você Porque, tipo, é um resultado que é diferente do que a galera costuma ter, você entendeu? Então, tipo, aí você já vê que você já se destaca um pouco Daí eu fui correr atrás pra ver se realmente era tudo E depende muito de quem tá em volta Às vezes você tá com uma galera que não treina Às vezes tem um cara que compete na sua academia e ele vê isso Aí o cara que você olha e fala Porra, nunca vai ser esse cara E o cara fala, mano, você consegue Ele cresceu cercado de atleta do kit Então, assim, já começou no negócio certo Você começa, aí você vê os caras fodas e os caras barbando Dá pra você ficar de foda, mano Vai no bagulho, você é foda, porra, você tá perdendo tempo Aí você ganha um gás a mais Tipo, com 16, você já tava gigante Com 16, mano, eu era maior que qualquer pessoa de 20 anos Bati em todo mundo na escola Aproveitava Porra, aproveitava Tipo, assim, com 18 anos Eu já não brigava mais com ninguém, né Tipo, assim, nem em festa É, esse aqui é o com 18 Tá bem pra caralho, pô Eu fiz uma dietinha pra entrar na faculdade pra fazer trótipo Mas aí já tinha fora já Não, aqui não é natural Não era, aqui já tinha as paradinhas já E dieta, assim, tipo, regradar-se, assim, também Não muito Não muito É mesmo? 4 meses, 3, 4 meses da competição Aí é bem, bastante regrado Cabe, às vezes, a cada 15 dias um lixo Mas assim, agora é duas, duas Perfeições na semana, tranquilo, sabe? Mas dá vontade Tipo, cada 15 dias Chega uma hora que você não... Ah, nem quer mais Cara, eu... É mesmo? Ele tem, eu não tenho Eu não tenho também, não Eu não tenho, tipo... E eu sou chato, mano Eu não tenho As mulheres chegam nos lugares assim... A sua alimentação é certinha? Mano, eu sou o cara que gosta de comer arroz, frango Então você come saudável Feijãozinho, de boa Ah, vamos no restaurante hoje? Vamos Tem arroz e feijão? Minha mulher fica puta Às vezes ela quer hambúrguer Às vezes ela quer... E tipo, porra Aí eu regrado pra caralho E ela tentando se regrar Aí ela chega hambúrguer Eu falo, não Pode comer hambúrguer Eu como esse feijão Aí ela fala, porra Aí eu vou lá e desanimo ela Ela não come Inclusive ia perguntar pra uma mulher de vocês O que que faz pra minha mulher começar a focar? Essa aqui é gordinha, gordinha, gordinha É mesmo? Gordinha, cachaceira Mas a gente te conheceu e... Cachaceira, aí que bom dia eu tava... Fui treinar, voltei e ela tava comando um brejo em casa Eu falei, mano, ou você vai entrar no meu mundo Ou fica cachaceira também Vai continuar bebendo? É mesmo? Parou? Isso eu não consigo Isso não dá Isso não dá Chega fim de semana Amanhã, ó Tem futebol Você pode jogar com gosto É, inclusive Tem muita gente que fala, tipo Que o futebol atrapalha no ganho de massa Ah É tipo Como que funciona isso? Depende Se você for jogar uma vez por semana não vai atrapalhar Eu jogo duas Se você fosse jogar todos os dias, duas horas por dia Aí no joelho já não É uma quantidade de exercício aeróbico que atrapalha Ao crescimento muscular Porque demanda muita energia, entendeu? Quantas calorias você não gasta Depende também do nível que você quer chegar Né, tipo Não, pra mim, tipo assim Minha ideia é isso aqui Eu quero dar uma secada agora E pra mim meu objetivo era esse Pra não ficar Pra não ter mais problema no joelho E também não ficar magrelo igual antes Eu não posso chegar, como eu falei Tipo, eu subi 20 quilos Melhorei o joelho, mas agora eu uso o tornozelo Então como eu continuo jogando bola Se eu chegar, sei lá 100 Pô, tô fudido Tô fudido Então pra mim é isso aqui Dá uma secada Porque na zaga lá Só dá um jogo de corpo É Você vê que o Naldo Fenômeno jogava com 100 quilos Mentira Barrigona aqui O Adriano devia pesar mais que 100 quilos Não, não, não Não, não Entre uns caras que eram 95, quase 100 100 quilos no campo Correndo pra lá e pra cá ia destacar muito E já deu pra ouro Pra ouro Nossa Você achou a foto? Olha isso Cadê? Cadê? Olha isso aqui Pera aí Cabelinho comprido Nossa Quantos anos? 60 anos Olha lá Olha lá Olha mano Você entendeu? Mas você entendeu Quando eu comecei a treinar? Você fica assim Se você pega essa foto aqui e fala Quem sou eu? Eu não sei O meu cabelo tava ruim Com o sabonete arrepiado Mas eu sei Tava pior Não tem nada a ver com você Nada a ver Nada a ver É mais magro que você eu acho Será? Essa foto é magra É magra Tá igual Mas é que aqui Isso aqui Eu acho que isso aqui Essa foto minha É 2018 Mano Você tá pegando você Com 26 anos Com 26 anos Se eu pegar a foto aqui Mano É impressionante E eu usava aquelas camisas largas A manga da camisa Tá horrível Parece um manequim isso Um manequim Vai ser até difícil achar Mas tipo É coisa de eu vir aqui ó Subir um pouco as fotos do celular Já tá completamente diferente A cara Fina Vou pegar uma aqui ó A primeira que eu abrir aqui Já vai Já vai dar pra anotar ó Não Seu casamento tá bem Não louco Seu casamento já tava com madeira longa Não só o pó O terno do casamento já não cabe mais Ainda mais que era sob medida Tá com 92? 92 E eu fico sempre Não quero passar disso Aí as vezes eu caio 82 Aí eu falo Pera aí Com 90 Porque se não cai mais Com conselho Não passa disso Não vou passar Assim Se você quiser manter Fazer o que você faz Então É capaz que uma hora Como eu tô falando Toda hora o futebol machuca Toda hora a decepção do futebol E eu não sou profissional nem nada É só brincadeira Tenho calado de futebol Não é capaz de uma hora chegar e falar Ah mano foda-se Eu vou só treinar Aí beleza Porque eu treino Porque eu treino Tanto é que as vezes eu jogo À noite E eu falo Ah foda-se Vou treinar de manhã Treino de manhã e jogo bola à noite Porque eu falo Ah Chegando lá Se for uma porcaria Pelo menos eu não saio decepcionado Treinei de manhã Cumpri meu papel Vim aí Aí tem dia que também eu treino Jogo pegado Jogo da hora eu tô morto Porque não dá Então o ideal tipo é É não treinar mesmo No dia do ano É Ou no máximo um braço Treinar até bom De um pouco a intensidade Costas e bíceps Se você tá acostumado Aí já vai passar Mais o braço Então é Perna e esquece também Esquece Esquece Longe do jogo Nem tem com perna Nem de antes Nem de depois Não E perna falam que é muito importante Que ajuda no crescimento Treino de perna Estimula Simula É toda uma base né Se você treinar agachamento Até exercícios compostos Igual te falei Estimula A produção de testosterona No seu corpo Maior ganho de massa É bom entrar as dúvidas dos caras Já vai no tiro certo Mas assim Deu pra ver que ele tem uma noção de treino Tem uma noção Eu achei que a gente chegar aqui Ia ter que corrigir todos os movimentos Dele E eu vim assim Eu falei Caralho Eu vou passar vergonha nessa porra Robô menos que não Aí eu passei de carro Robô menos que não 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 Mano eu passei de carro Eu vi 6x2 na porta Eu falei Nossa Meu Deus Eu ia vim de regato Eu falei Não vou passar essa vergonha não Eu vou ficar de regato Do lado dos caras Uma coisa que eu não usava Também mano Você pode ver qualquer foto Minha antiga regata Agora já usa de gol Agora eu uso Da hora Carnaval os caras vinham Davam um abadá Eu falava Ah mano Caralho Eu falei Meu cotovelo com a ponta de uma lança Marcava A minha mão parecia que era maior De tão magro que eu era Pode crer Aí agora O hotel Minha mulher fica me aloprando Ah Minha mulher chama de bolander Bolander Ai caralho Olha o bolander Ela é alopra lá É os amigos aloprando Mas é uma alopração boa Que motiva Tá ligado E a quantidade de comida Agora que você ganhou Mano do céu É isso que ele falava Agora ele aumenta pra porra Mano eu tô comendo igual louco É uma fome do cara Esse acorda já com fome Acordo com fome Esses dias de madrugada Quatro da manhã eu levantei E eu tenho um negócio Eu começo a me coçar de fome Deu fome eu me coço De madrugada Eu que isso mano Que isso eu vou comer Vê 5 Comi duas tapioca Notei, dormi Acordei com fome Metabolismo acelerado Arregacei Almoço tô arregaçando E tipo muita gente me pergunta Como é que fez pra ganhar massa Regrar os horários Foi o principal pra minha alimentação Eu almoçava E jantava Essa é a minha alimentação Antigamente tipo Quando eu não tinha filha Minha rotina era dormir Cinco da manhã Acordava meio dia Almoçava Gravava as paradas Ficava lá trabalhando A noite jantava E dormia E dormia Então aí comecei Café da manhã Almoço Café da tarde Janta E tem que ter a ceia É legal galera 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 Vê isso Porque assim O resultado da musculação Tá aliado sempre com a dieta É difícil Ganhar massa muscular por acaso O cara tá comendo certinho Tá treinando certinho Tá treinando certinho Entendeu? Isso faz a diferença Faz a diferença Faz a diferença E é bom pra galera Ver que as vezes O cara não pensa só nós treinando Ele fala Os cara tá cheio de fome A gente que é extremo E daí fica difícil Porque os cara falam boa pra caralho Os cara é pra... Quantos anos treinando Mas tipo tem toda uma base Entendeu? A gente já foi Mas é aquilo A cabeça do moleque Ele já nem pensa Quantos anos será que o cara treina? Ou quanto tempo ele treina sem bolar? Ou ele já faz o que? Os cara bolam Eu vou bolar também Vamos com dois meses de academia Que é o que você falou E aí começa Para Carroça na frente dos bois E aí Um monte de colateral Opa Aí sim Tá aí um negócio Que eu sou viciado Nossa Ih, não dá a ver Olha a saizão não Não dá um Hipercalórico De boa Eu jogo no meu pós treino Jogo no meu pós treino Com vizinho Tudo bem Bom demais É, e eu tô tentando realmente Tipo E eu tento realmente tirar Assim A Porque tipo Eu boto na balança Assim ó Como eu vivo Eu gosto Caraja Isso eu já Depretei Na alimentação você rega Na alimentação eu rega Doce Não De vez em quando Vou tomar um sorvete Tá muito calor Às vezes eu até Pego um açaí Mas é um foco Além da sua genética ser um pouco diferente O seu foco também já é um pouco diferente Do que a maioria Exato A galera Não se regra Quer fazer tudo Ah, fim de semana eu vou arrebentar Os caras que treinam a semana Fim de semana eu come o que quer Pra mim O legal foi tipo Adaptar A não querer mais as coisas que interferem no treino Então aos poucos Não quero mais doce Não quero mais isso Não quero mais aquilo Deixa isso pra lá Tipo, às vezes você tá com fome na rua aí Puta, eu vou comprar um bagulho Você vai lá pegar aquela coxinha Puro Mordurosa Falei mano, comecei a comprar Um Omelete É Omelete Às vezes comia uma salada De De com franguinho em cima Pega aquele lanche Natural Integrão Óbvio que os amigos alocam Ah, ó o cara Tomando a minha com gelo e limão Esprimido Os caras alocam Mas depois os caras veem resultado e falam Não vai coxão Tá tomando bomba É É Ele nunca valoriza seu esforço É sempre É É sempre Mas aí quando você vai treinar com os caras Os caras ficam Porra, eu fui treinar com um amigo esses dias aí E mano, tive problema no joelho Chegou na No leg press ali Eu peguei o dobro do cara, mano Aí o cara já fica E aí, tá fazendo o quê? Tá se arregado Mas também sai daquele jeito Então a perninha Tripidando Nossa, vou desmaiar Porque perna Perna pra mim Como eu já jogava bola Então eu já tenho uma certa pressão na perna É o treino que eu acho mais gostoso E que eu mais tenho Mais pego Pego peso mesmo, tá ligado? É que não deu pra fazer hoje com você Porque como eu falei Eu zoei o tornozelo Mas eu vou voltar Mas depois você volta Vou voltar Mas eu com vocês não tá Vai, vai, vai Vai na mãe Vai na mãe Pega A gente trouxe uns Uns presentinhos Uns presentinhos pra você Ô malandro, valeu Pode chegar nos dão Vê quem sim É Muito mais Valeu mesmo Tamo juntado Olha, eu já vou olhando Puta, sem palavras Valeu mesmo Vai fortalecer demais Vai fortalecer demais Pô todo dia secreto Não sei o que Tá no shape E ele é uma referência absurda também Pelo que ele jogava bola Se ele quiser ele continuava Então tipo Porra, receber a moral do Zé Roberto E você? Renan Forfit manda mensagem direto Inclusive vai retrocar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu parceiro das antigas Ele vai falar Ei, não Treinou com os caras primeiro? Treinou comigo? Mas depois eu vou lá com ele Mas eu fico feliz demais, tipo Legal Porque pô Se estão chamando Se eu posso ir trocar uma ideia Falando desse assunto Se o público tá comentando Meus amigos Minha mulher falando É porque realmente tem um resultado Pra mim É muito bom Poder estar aí E sentir isso, tá ligado? É bom porque Você é referência pra uma galera E vai Você vai trazer uma Uma galera diferente, tá ligado? Então é isso que a gente quer Divulgar atividade física Mostrar que tipo Que pode evoluir Você tá ligado? Obrigado pela moral A gente entendeu pra gente Obrigado de verdade A gente entrou em contato Tinha respondendo Deu E como que ela conseguiu meu número? Eu tô nessa dúvida Do nada Chegou uma mensagem lá Que isso? Essa menina Ela é rainha dos contatos Ela é rainha dos contatos Acho que ela devia estar lá Duma festa Que você ia falar Ai, eu sou do mundo Eu falei Ah, do nada Eu falei Mas eu falei Dá aula pra caralho Foi assim A gente viu o fotinho Aí pegamos o disputa Seria legal Se a gente gravasse com ele Ela falou assim Eu acho que eu consigo O número dele Aí eu duvido Conseguiu Conseguiu Chegou a mensagem É o pior que eu respondo O do próprio Zé Roberto Ela descobriu também Entrou em contato com ele E o Zé vem? Entrou em contato com ele Ele não pode vir Porque ele está patrocinado Por uma marca de setor Que é o Corretinato Entendeu? A ajuda da hora Foi exatamente você estar nessa fase Entendeu? Exato Tipo assim Evoluindo nisso E como eu te falei A musculação salva a vida Muita gente E a galera Às vezes tem a depressão Tem a ansiedade Que você mesmo comentou Ainda mais nessa fase De pandemia Foi o que me ajudou muito em casa A gente teve uma filha No meio da pandemia Então já estava muito ansioso Para ela nascer Depois ansioso para cuidar Preocupado Muito tempo em casa Muito tempo em casa Tudo acumulado Falta de trabalho Não sei o que Liguei para o síndico Aliás o Fernandão Obrigado O chefe de segurança Na verdade A academia foi fechando Fechou várias Falei Ô você não consegue me emprestar Uns pezinhos aí não? Pega lá Pega lá Aí você Porra Peguei uns pezinhos Desenrolei em casa Então assim No tempo que as academias fecharam Todo dia treinando em casa Mais leve Mais leve Mais treinando em casa Então tipo assim Sempre falam para a rapaziada Tá num dia ruim Tá cansado Vai Porque mesmo que você Tá morto Vai pegar um peso mais leve A academia dá uma energia Você começa o seu dia Depois da academia Você cumpre uma missão Exato Você cumpre uma missão É a hora que você tem De cuidar de você mesmo Obrigado Então obrigado Porra Sem falar Tamo juntasso Gosto de chegar nesse nível aí Aí você não vai mais jogar bola Eu venho Jogar bola vai ser difícil não Vamos fazer um travessão lá Ué um travessão Travessão dá Travessão dá Prazer demais A academia tá me ajudando muito Todos os sentidos Porra Como eu falei Ele tá aqui hoje Feliz demais E obrigado a toda a rapaziada aí Que me acompanha Fica mandando mensagem lá no Heloprano E é nóis E entra nesse mundo também Que é bom demais Fechou Tamo junto Valeu Curte, compartilha Se inscreve no canal Deixe seu comentário É nóis